Música Ministro Coordenador Assuntos Econômicos, observa a direita condição de serviço, trabalhadores e a alfândega. Vice-primeiro-ministro no Ministro Coordenador Assuntos Econômicos, no Ministro Turismo Ambiente, Francisco Calvoa de Lei, sexta-não a observação urgente para a alfândega Porto-Tíbar. Durante a observação, Calvoa de Rona Direita, Preocupação, Trabalhador Sira, quando a condição de serviço e alfândega, Lio Lio ligava salário no meu subsídio alimento no transporte, também a trabalhador bala um serviço tinha no ano do Ressinho, mas o salário lheia mudança. Música Visto Fronteiras, né, envolve a Rússia CIQ, gastam emigrantes e descarantinas. Agora, 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 Rússia único, eu conheço o salário, a alfândega farinha aqui, fui transparente, 考ou o salário a gente para as alfândegas e fui transparente. por dia. Mas bem, a minha reflete é um serviço para a instituição, a polícia, a imigração, se reta 10 dólares cada dia. A diferença é a diferença entre instituição. Será que a Itajara é um serviço? É um serviço de fronteira, todo serviço é em linha fronteira. A preocupação do trabalhador, governante, aceita a consideração, o de Bucato soluciona. Cada um tem que ter uma sanção. É porque a gente lamenta, a gente não é importante para a gente. A gente não fala de a Bucato soluciona, a Bucato soluciona. A gente lamenta, não é importante para a gente. Então, nós já fazemos apontamentos. A cara exige um serviço de dia, é claro, nós tentaremos em linha, atenção para a minha mãe, que é o salário. o salário vai ser nem, tu ir e mantendo em função pública, tu ir leva a medida, se remacarei. Mas é dia, porque a Robelrona lança um interposto. Pois leva o ser nejo todo, tem que ser suave. Se está mais amado, se 20 está lá, não se leva a Ranzarino, não tem. Então, isso é consideração, deve estar aí. Rafa em remata e a Porto Tíbar, Francisco Calvoade continua para observar a condição liceira Tíbar, no Mós observa o projeto cinco estrelas, na beira da União e a companhia Pelican Paradares, a lau e a construção em Atacitolo. Equipa Cobertura, GMN. E aí